Coloca comida aqui para nós. Confirmando tarefa. Vamos seguir ele aqui. Coloca para seguir ele, galera. Ele é folgado. Chegou gritando aqui. Meu pai. Ele vai atacar os outros. Vai. Porque todos os dinossauros... Ele vai no fraco. Ele está indo no fraco. Ele está indo no fraquinho. Que folgado. Nossa. Pegou. Matou. Todos os dinossauros têm carne. Ah, mano. Quero só ver se ele vai matar um grandão. Nossa. Tem um dinossauro doente bem agora, mano. Brincadeira, né? Na moral, mano. Dinossauro doente bem agora, mano. Aí é para acabar, né? Não sei se você está tentando roubar meu trabalho ou algo do tipo. Então doente aqui, ó. Sempre esse fica doente. É, mano. Sempre fica doente. Cadê o bichinho que matou o outro lá? Mano. Mano. Matou o cara aqui. Cadê ele, mano? Segurança e confiança são dois lados da mesma moeda. E mostrou que fizemos bem em confiar em você. Eu falei para você. Ele matou mais um aqui, mano. Ele só está matando os fracos. Cusão. Cusão. Está matando só os fracos, né, irmão? Quero ver você matar um grandão lá. Um Tricerat. Vai lá no Tricerat. Vai lá, mano. Tricerat. Tricerat. Vai lá no Tricerat. Tricerat. Vai lá, mano. Tricerat. Tricerat. Vamos ver ele aqui. Vamos seguir ele. Mano, ele está indo só nos fraquinhos, mano. Está osso, hein? Fogado, cara. Vai lá, irmão. Quero ver quanto tempo você vai durar contra um grandão. Olha, ele está cheirando. Estou só sentindo o cheirinho da treta. Vai lá, irmão. Perdi ele, hein? Perdi de vista. Ali, ele corre atrás dos grandão, velho. Ele é louco, mano. O bicho é doido. O bicho é brabo mesmo. Olha aí, olha aí. Olha aí, mano. Um louco. Caraca, não. Ele matou mais um. Ele é muito foda mesmo, velho. Mano, ele matou um dos grandes, mano. Pai, todos os dinossauros têm carne. E os carnívoros pegam só dinossauro. Caraca, velho. Ele está matando mesmo, mano. Porra. Bichão é bicho mesmo, hein? Bichão é bicho mesmo, hein? Mano, vamos ter que... Vamos ter que chamar um socorro aqui para retirar o corpo, cara. Uma espécie não precisa ser retirada. Cara, ele está correndo atrás. Eu quero ver ele matar um desse aqui, ó. Cadê a treta? Está rolando treta? Cadê ele, mano? Ele já está com o terror em três já, mano. Ele vai matar esse aqui, ó. Ele vai matar esse. Eu acho que ele vai matar esse. Vai matar esse. Será? Cadê ele, mano? Mano, ele é foda, mano. Ele está matando em geral, mano. E ele é só um pequenininho, hein? Ele é pequenininho e mata grandão. Queria saber, cadê ele, mano? Perdi o cara, velho. Como que eu faço para ver mesmo? Deixa eu ver aqui. Para ver os dinos aqui. Navegação da ilha. Espera aí, galera. Chegou fósseis novos aqui. Opa, vou querer sim. Opa, vou querer sim, extrair o DNA desse aqui. Esse é a carnívoro. Esse é a carnívoro. Esse aqui, não. Esse aqui está fraco. Cadê, mano? Não estou encontrando. Opa, matou mais um aqui, ó. Bichão! Esse é o bichão mesmo, hein? Ah não, velho. Mas, espera aí. Quero ver os espiento. Você está matando os endomossauros, né? Você está foda. Você está foda. Você está foda. Você está o bichão, mano. Faldado. Tem que tirar aqui. Entortou! Que dinossaurinho desgraçado, velho. O cara é o bichão, mano. Ô, louco, vim pelo AK Gamer. Muito obrigado pela invasão. Seja bem-vindo aí pra me jogando aqui, ô. Ô, pai, ele tá assim porque ele é carnívoro. Sim, o Jurassic World Evolution, galera. Melhor jogo de dinossauro que eu joguei. E todos os dinossauros e pessoas e várias coisas de animais têm já. O que nós fizemos aqui? Colocamos um carnívoro na... Como é que eu falo? Isso aqui não é sela. Como é que eu falo? Jaula dos herbívoros. E ele tá matando geral, mano. Agora não sei se ele vai matar esse aí, ó. Ele matou os caras mais fraquinhos. Vamos ver. Ih, rapaz. Acho que esse aí vai enfrentar, hein. Ih, rapaz. Acho que aí você não consegue não, hein. Vai lá, irmão. Obrigado, AK Gamer. Tamo junto. É nóis, mano. Melhor tirar ele do secado. Não, agora vai ficar. Ele já matou quatro caras aqui. Quero ver ele pegar um Tricerato, ó. Esse cara aí não pagou pau pra ele, não. Ele tá com medo. Ele tá querendo fugir. Ele já foi ali no muro. Ele vai voltar ali, ó. Ele vai quebrar aqui e vai fugir, ó. Bunda mole mesmo. Quebrou o bagulho. Vou chamar a segurança, galera. Ixi, pior que eu tenho que chamar a segurança urgente pra consertar a cerca. Tem que ir atrás dele aqui que agora ele vai atrás das pessoas, galera. E ele é muito esperto. Ele já treinou. Ele já matou várias pessoas. Ele quer pegar agora pessoas, galera. Quem está falando aqui é meu filho, prózinho. Ixi, vai matar. Já morreu. Olha aí, seu carro. Matou uma pessoa aqui. Mano, ele só vai nos cara que ele consegue. Cara que ele sabe que não vai matar, ele não vai. Ele é esperto, mano. Inteligente pra caramba. Olha lá, vai matar mais um. O helicóptero tá vindo já, molecada. Pra... Pra... Meter o tranquilizante nele. Mas ele vai matar pessoas ainda. E quando o helicóptero chegar, eu pego a Sniper. Meu Deus, foi no pescoço, cara. Quantos ele já matou? Vamos ver. Ele já matou dois humanos. Matou quatro dinossauros. O bicho é uma tranqueira, mano. Tá matando mais uma pessoa aqui? Perdi, mano, o cara. O cara é muito foda. Tá causando terror no... Pô, cadê o helicóptero, mano? Cadê o helicóptero, mano? Pra pegar o cara, velho. Já era pra ter chegado. Pô, agora que tá vindo, velho. Matou mais um. Caraca, velho. Cadê o helicóptero pra salvar, mano? Matou mais um pessoal. Chegando o helicóptero. Vamos pegar o helicóptero, galera. Pra meter Sniper nesse safado aí, mano. Ai, meu Deus do céu. Pegar o helicóptero aqui. Controlar o helicóptero. Nós vamos tentar atirar nele. Cadê ele, mano? Estou dando uma ponta. Perdi ele, filho. Perdi o cara, velho. Vou controlar o helicóptero aqui. Achei, achei. Que vagabundo. Vira o helicóptero aí, parceiro. Que demora pra virar o helicóptero, mano? Errei. Nossa, tem drop shot. Vai pra frente. Vai pra frente. Bora lá, irmão. Tem que chegar bem próximo. Mano, ele vai matar a pessoa. Vou atirar em cima, hein? Não! Lazarito, velho. Meu Deus, ele vai matar vários. Prozão não vai... Acertei. Acertei. Ele tá sedado. Vai cair. Vai cair. Caiu. Caiu? Caiu ou não caiu? Não. Filho da mãe? Ele é esperto. Errei, mano. Matou mais um ali. Que terror, cara. Nossa, velho. Como que erra esse tiro, velho? Ah, ele caiu, caiu, caiu. Nossa, galera. Que terror do caramba ele tacou, hein? Meu, esse tiro... Esse... 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 Esse Dino foi muito safado. Vamos pegar ele, né, cara? A gente podia colocar ele no... Junto com os T-rex, né, mano? Tipo T-rex com fome, né? Vamos colocar ele aqui no... No lugar dele. O helicóptero vai vir aqui retirar ele. Nossa reputação deve ter ido pro saco, né? Vamos ver como tá nossa reputação. Reputação... Nossa, caiu uma estrela e meia, mano. Você que já lidou com os serviços assim anteriormente. Vamos ver. Então este contrato não deve ser nada de outro mundo quanto você. Faça isso aqui.